Você, já reparou como a dance music está em tudo o que pulsa ao seu redor? Quem quer se divertir não tem dúvidas. A vibe das baladas, sejam eletrônicas ou de flashback, tem a batida e o groove irresistível da música eletrônica. O número de artistas que escreveram essa história durante décadas é interminável. Tico's Groove Daft Punk Britney Spears Lady Gaga Rihanna Felguk E até mesmo Psy E é desde 1990 que a revista e agora também portal DJ Sound vem escrevendo e publicando a história da dance music no Brasil e no mundo. A revista agora também é online. E você confere no portal da DJ Sound tudo o que é novidade na cena com entrevistas, reportagens, cobertura de shows, playlists, sempre linkado com a velocidade da comunicação nas redes sociais. Você sabe, por aqui, a DJ Sound antecipou a importância da dance music. Se você está na sintonia, conecte www.djsound.com.br e sinta a pulsação das pistas nas ondas da web. The number one DJ magazine. The number one DJ magazine. E aí